Quer comer uma fruta, Joyce? Olha, comprei essas peras pra você, estão tão bonitas. Não quero mais nada, não. Você vai sair? Vou, vou dar minha caminhada. Olha, eu não vou almoçar em casa, viu? Mas tem muita coisa aí na geladeira, é só você esquentar. Tudo bem. Vou almoçar com a Silvana, fiquei de encontrar com ela no shopping. Acho que eu vou aproveitar e pedir uns palpites pra ela sobre a decoração do seu quarto. Eu acho que ela tem bom gosto. A Silvana deve estar doida pra saber como é que foi o jantar de ontem. Ela deu tanta força pra eu ir, ficou feliz. Isso, mãe. Fala, fala bastante com ela, inventa bastante. Fala como o nosso jantar foi maravilhoso ontem. A Silvana adora pessoas generosas como você. Fala minha caminhada, eu tô precisando. Deixa eu ver como é que tá essa temperatura, filha. Tá com uma pontinha de febre. Outra vez, hein, Luizinha? Mas dessa vez eu vou te levar no Jaime, é agora. Eu não tenho nada, mãe. É, eu sei. Mas você é de mudar de uma hora pra outra, é melhor provenir. Vamos logo que eu deixo aqui um recado pro seu pai pra quando ele voltar da praia. E a Ritinha? A Ritinha eu vou ligar pra Mata e avisar que não vai dar pra buscar ela hoje, né? Agora você vai tomar um banho, trocar essa roupa e a gente vai lá no Dr. Jaime que ele dá uma olhada em você entre uma consulta e outra. Não gosto dessa febrinha que vai ver, não gosto mesmo. Chega de bola, bolas aqui, bolas aqui. Vamos pegar os bastões ali. Vamos pegar os bastões. Posições, posições. Todo mundo com o bastão na mão. Quando é que vão passar a gente na televisão? Não sei, vamos ver se tá pra programar pra essa semana. Mas a hora que passar eu aviso vocês. Pode ficar sossegado. Bastão na mão, abri as pernas aqui. Agora fazendo esse movimento. Vai lá. Aí. Agora aqui. Costa lá. Costa lá. Vai, vem aqui. Bora aqui. Pra cá. Agora aqui, lateral. Um. Ui. Não pare. Vambora aqui, lateral. Vambora. Agora aqui. Dois. Continua. Não pare. Não pare. Vambora aqui, lateral. Vambora. Agora aqui. Não pare. Ei. Estica lá. Desculpa, Viara. Não quero que pareça que eu tô te pressionando. Eu sei o quanto você é a culpada. Mas o Leozinho e a Mariana não falam noutra coisa. A não ser em adotar essa criança. Eles estão precisando muito de uma informação. Não tem problema nenhum, Zu. Eu até tenho informações novas. Se você quiser, eu te passo agora. Vamos até a minha sala. Ai, que bom. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi, Tânia, Magdalena. O Carlos já chegou? Tá na sala dele com o Daniel e com a Sheila. Quer que eu li? Não, não precisa. Não é nada urgente. Faz um favorzinho. Manda um café lá pra minha sala. Tá. Obrigada. Vamos lá, Zu. Carlos, ficamos impressionados com a performance do... O seu irmão, ele toca muito bem. Tem uma voz linda, rapaz. Não disse a você. Ele tem um talento raro. Olha, quando ele voltar mesmo pro piano bar, podemos combinar de lá juntos. Uma turma grande. Eu acho a ideia excelente. Esse aí é que tem um faro raro de descobrir a sua irmãzinha. Olha, eu acho que se o Daniel pudesse, ele adotava, Bianca. Sheila, ela não acredita em coincidências. Você se lembra? Foi você que sugeriu o piano bar pra gente ir lá e relaxar um pouco. É verdade, eu tô brincando. Não, a noite foi ótima mesmo. Foi bom que a gente encontrou a Bianca, a turminha dela, né? Porque deu pra gente se divertir bastante. E a palestra do professor Alemão, como é que foi? Ah, o homem é uma fera. Carlos, primeiro mundo, né? Não, o cara trouxe um equipamento audiovisual que... Não, eu fiquei impressionado. Eu até falei com a Sheila. O dia que nós, profissionais do terceiro mundo, pudermos ter, assim, essa coisa, sabe? Laptop, vai crescer... Fala que viajar é muito bom, né? Gente, o Caio tá super atrasado. Vocês precisam dar uma bela bronca nele, hein, Marininha? Exatamente como ele faz com a gente. Mas depois ele se aborrece e não conta nada pra gente no jantar com a Joyce. Ah, não, nem brinca. Eu tô aqui especialmente pra isso. Liguei e a Joyce não tava. Tô morrendo de curiosidade, né? Ah, Soninha, se a Silvana tivesse chegado, você só levava um papo com ela sobre o emprego, né? Você tá querendo trabalhar aqui, Soninha? Que máximo! Bom, por enquanto é só vontade, né? Mas quem sabe não dá certo. Agora é que eu tô ficando agoniada, gente. O Caio tá demorando demais. Espera assim. Ai, porra... Agora, aqui, isso. Um, dois, três. Estica o braço, estica o braço. Não parem. Não parem. Vamos. Não parem. Cuidado! 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 Obrigado.